Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre os tipos de avaliações. Diagnóstica, formativa e somativa, e o que significa cada uma delas. Pois bem, avaliação diagnóstica significa avaliação inicial. Ela serve para traçar metas e identificar a característica, perfil da pessoa, do indivíduo, independentemente se ele é um praticante de exercícios físicos esportistas, se é um atleta de alta performance, se é um paciente, por exemplo. Então, a avaliação diagnóstica serve principalmente para identificar o perfil da pessoa, traçar metas para alcançar determinados objetivos. A avaliação formativa é uma avaliação contínua, geralmente é uma avaliação mais simples, mais pontual, e ela serve para identificar se as metas traçadas no início de um programa, no início, por exemplo, de uma intervenção, estão no caminho certo. Agora, a avaliação somativa significa uma avaliação final e ela é usada, serve para comparar dados, principalmente com o início. Então, geralmente, ela é idêntica à avaliação diagnóstica. Ela faz como se fosse um espelho, observando, olhando os dados iniciais e comparando com os dados finais. Eu trouxe um exemplo, então, para vocês, para que a gente possa raciocinar a avaliação diagnóstica formativa e somativa, como, por exemplo, numa prática de exercícios físicos. Então, por exemplo, um aluno do sexo masculino de 35 anos de idade vai começar um programa de exercício físico. Então, ele procura um profissional para conversar, para fazer avaliações, para identificar as suas características, traçar metas e começar o programa de exercícios. Durante a avaliação inicial, avaliação diagnóstica, ele relata, este aluno, que o principal objetivo é reduzir o peso corporal. Então, vamos supor que esse indivíduo está acima do peso, não está se sentindo bem com o seu peso e também quer reduzir algumas medidas específicas, como, por exemplo, na região abdominal, na região central do corpo, onde existe um acúmulo de gordura perigoso e esse indivíduo não se sente bem, quer melhorar esse quadro. E você elaborou, então, uma avaliação antropométrica e de composição corporal para tirar as medidas e para identificar um perfil. Então, por exemplo, você fez dobras cutâneas, você fez o cálculo do IMC, você fez o cálculo de índice de conicidade, relação cintura-quadril, pegou as medidas, enfim, você fez uma análise da composição corporal completa, tendo um perfil desse indivíduo e, consequentemente, auxiliá-lo a chegar no seu objetivo, que é reduzir o peso e as medidas centrais. Então, você fez uma avaliação que demorou um certo tempo para você executá-la, que foi uma avaliação específica, que foi uma avaliação detalhada. Então, a partir das informações obtidas, você planejou, por exemplo, oito semanas de exercício físico, aproximadamente dois meses, para que esse indivíduo consiga chegar no seu objetivo e continuar com as práticas de exercício. Pois bem, se nós pensarmos o seguinte, pessoal, que fazer esta avaliação que eu relatei para você, esta avaliação diagnóstica com os dados que eu falei para você, fazer isso, por exemplo, a cada três dias, sete dias, dez dias, não é viável. Se torna inviável pelo tempo, até mesmo pelo custo, e muitas vezes, porque eu não consigo obter resultados significativos em um intervalo curto de tempo. Porém, é importante que nós utilizemos ferramentas avaliações que são formativas, ou seja, avaliações formativas, que são mais direto ao ponto para a gente conseguir identificar se o exercício que você prescreveu está indo na direção certa. Então, por exemplo, acompanhar a cada sete, quatorze dias, a cada semana, a cada duas semanas, a circunferência da cintura e do abdômen somente. Só essas medidas, sem fazer toda a avaliação completa. Por quê? Porque o objetivo principal deste indivíduo, neste exemplo, são essas medidas, além do peso corporal. O peso corporal, ele pode modificar, mas ele pode aumentar também, porque o indivíduo pode ganhar massa muscular. Então, se você perceber, por uma medida simples de circunferência da cintura e abdômen com uma fita métrica, você já consegue saber se esse indivíduo está progredindo, diminuindo o volume do corpo. Assim como questionar como está se sentido quanto ao exercício. O exercício está no volume adequado, na intensidade adequada? Está conseguindo dormir bem? Está conseguindo se alimentar melhor? Está seguindo dicas, orientações? Ou tem um nutricionista ou outros profissionais juntos para poder ajudar a continuar no caminho certo? Então, percebam que são informações bastante simples e que são formativas, ou seja, são mais pontuais, mais diretas. Porque se eu identificar que alguns pontos não estão no caminho certo, eu já faço o replanejamento do exercício, por exemplo. Então, após completar o tempo planejado, faz uma nova avaliação. E essa avaliação se chama avaliação somativa. Então, por exemplo, no final das oito semanas, do aproximadamente dois meses, faz a avaliação completa novamente, idêntica à avaliação diagnóstica, igual à avaliação inicial, que, inclusive, ela já é a avaliação diagnóstica do próximo planejamento. Então, eu passo por um ciclo de avaliações e ele é contínuo. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, mais direta ao ponto, utilizando algumas informações mais diretas, e avaliação somativa. E, a partir da avaliação somativa, eu já faço uma avaliação diagnóstica, que ela pode ser mais uma avaliação que é igual à que você fez anteriormente, e, assim, progredir na prescrição do exercício, neste exemplo. Então, entender os conceitos e as aplicações dos tipos de avaliação é fundamental para que você consiga fazer o seu aluno, o seu atleta, o seu cliente, o seu paciente, o praticante como um todo, chegar nos seus objetivos, independentemente do tempo. Beleza, pessoal? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que eu vou responder a todos com muito carinho e muita atenção. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, e até o próximo vídeo.